Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bom com vocês? Há exatamente um mês atrás, no dia 16 de junho, eu gravei um vídeo pedindo pra vocês uma ajuda financeira pra que eu consertasse o meu celular, que eu ganhei de uma inscrita de Fortaleza que chegou por Sedex pra consertar o meu notebook e pra mim abrir uma caixa postal. Ao total eu pedi pra vocês R$1.130, passei a conta da minha tia Rose e pra glória de Deus eu consegui todo o dinheiro e eu quero agradecer vocês por terem me ajudado, por Deus ter tocado no coração de todas as pessoas e eu tô muito feliz porque dentro de um mês eu consegui resolver esses problemas que na verdade foram pra que o meu canal não parasse, como eu compartilhei com vocês no vídeo sobre minha realidade eu não oculto de vocês a minha vida. Bom, eu também consegui muitas capas, eu tô muito feliz que muitos designers fizeram capas eu acho que eu ganhei umas 10 capas, pude até escolher e eu quis postar praticamente todas eu acabei postando várias, coloquei os nomes das pessoas você que me ajudou, eu peço ao Senhor que Ele te abençoe com toda sorte de bênçãos porque você fez isso por mim, mas automaticamente também fez pela obra do Senhor, para a obra do Senhor porque este canal é obra do Senhor, amém? E Ele vai te recompensar por isso para você que teve vontade de me ajudar e não teve condições, deu som dos corações Deus conhece a intenção de cada coração, então também se sinta abençoado por isso, amém? Bom, eu tenho um recibo aqui do notebook, R$240,00, olha aqui dia 29 do 6 de 2017 foi quando eu peguei ele, R$240,00, olha aqui estão vendo? Daniela e Cristine esse é o recibo, o meu celular, eu não posso mostrar para vocês agora porque ele está, eu estou usando ele eu fiquei muito feliz porque tipo, faz um mês que eu pedi ajuda, só que durante as três últimas semanas eu consegui ficar gravando vídeos ainda com outros celulares e eu fiquei muito feliz por isso agora eu estou usando o meu mesmo, o Moto Z e aqui, gente, olha isso daqui é o que o ó, Moto, é o que o cara tirou, ele teve que trocar essa parte aqui, ó isso daqui foi R$800,00, para ele fazer essa troca foi R$800,00 bom, ele não me passou o recibo, só que ele tirou foto do recibo e eu vou mostrar para vocês a foto do recibo no final desse vídeo, tá bom? R$240,00, R$800,00, eu ganhei uma capa para o celular e ganhei também uma película de vidro, graças a Deus, né não vai quebrar de novo, em nome de Jesus e eu ganhei também uma agulhinha, ó, para o celular e eu já estou com dinheiro para abrir uma caixa postal eu não abri ainda, eu vou abrir semana que vem e assim que eu abrir, eu mostro para vocês o comprovante no próximo vídeo que eu vou falar a minha caixa postal, tá bom? é... bom, eu ganhei um corte de cabelo também, eu mudei meu visual é... eu sempre falei para vocês que eu queria que meu cabelo crescesse mas na verdade houve uma necessidade de desapego porque eu estava muito, é... presa nisso tipo, quero que meu cabelo cresça, quero que meu cabelo cresça e Deus não se agrada de nada que nos prenda, de nada que nos tire a paz então, isso foi um ato de desapego mesmo, sabe? tipo, não, preciso me desapegar, o que tiver que ser, será, vou cortar não sou obrigada a ficar escrava do meu cabelo esperando que ele cresça, entendeu? e eu estou muito feliz com esse novo corte eu ganhei da Tânia, uma cabeleireira de São Paulo ela é cristã, Deus tocou no coração dela e ela me deu se ela fosse cobrar, ela ia cobrar 50 pau e Deus me deu para a glória dele, amém? e... eu estou muito feliz também porque faz 3 anos que eu tenho o canal Querida Dani e cara, foram 3 anos para conseguir 5 mil inscritos só que Deus fez algo surpreendente em 3 meses peraí 3 anos, 5 mil inscritos e de 3 meses para cá ele me deu mais 7 mil inscritos para a glória dele, amém? tudo isso é para a glória dele eu creio que o Senhor moveu isso com uma forma de dupla honra com uma forma de restituição amém? e chegamos a 12 mil inscritos estou muito feliz o número 12 é um número profético eram 12 tribos de Israel são 12 apóstolos, amém? então que eu quero profetizar que as bênçãos das 12 tribos de Israel que recaem sobre nós em nome de Jesus, amém? porque nós somos a noiva de Cristo nós somos a igreja de Cristo e todas as bênçãos de Israel e todas as bênçãos de Israel tem validade sobre nós também amém? isso só foi um ato profético se você quiser receber, receba se você não quiser, tudo bem e é isso gente eu quero agradecer do fundo do meu coração por tudo que vocês fizeram e também eu recebi muitas mensagens de pessoas que me falaram assim, Dani, eu depositei um dinheiro na sua conta e assim que eu depositei passou-se alguns dias o que estava travado na minha vida andou tinha uma mulher que ela me mandou uma mensagem ela falou pra mim que ela depositou o único dinheiro que ela tinha pra mim e quando ela foi no banco tinha o dobro do que ela tinha me depositado e ela não sabe de onde veio o dinheiro então aconteceram milagres aconteceu muitas coisas através desse mover tudo pra glória de Deus amém? não é pra minha glória eu não sou nada eu sou igual a você humana, simples e sem poder quem tem poder é Deus amém? e ele honra aquele que age na fé que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus beijos, a paz que Deus os abençoe vou fazer uma oração, tá bom? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu, da terra e da vida eu me coloco na tua presença em nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo Deus em nome de Jesus todas as pessoas que me ajudaram desse último mês pra cá através daquele vídeo que eu pedi ajuda Pai em nome de Jesus eu peço pra Pai que o Senhor as coloque todas diante de Ti e que o Senhor as abençoe com toda sorte de bênçãos abençoa com restituição com dupla honra Deus arranca da miséria prospera Senhor em nome de Jesus Aleluia em todas as áreas da vida sentimental física espiritual Pai em nome de Jesus se aproxima dessas pessoas aumenta a fé Papai gera uma intimidade maior a cada dia mais contigo Papai que elas possam te perceber te sentir te ouvir te conhecer em nome de Jesus Pai eu consagro todo esse dinheiro a Ti em nome de Jesus Pai eu peço que o Senhor Papai receba esse dinheiro e que o Senhor os abençoe em nome de Jesus Amém Beijos a paz amo você obrigada gente de verdade Bom essa segunda-feira no dia 17 do 7 de 2017 às 9 horas da manhã eu estarei dando uma entrevista ao vivo na nossa rádio FM no programa Amanhã Melhor tá bom vou estar compartilhando com a galera o meu testemunho as maravilhas do que Deus está fazendo então escutem mas eu creio que será gravado e assim que for gravado eu passo o link pra vocês tá bom é isso gente estou muito feliz muito feliz mesmo porque Deus ele trabalha da maneira dele mas no fim tudo dá certo porque está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus é isso gente estou muito feliz obrigada de coração que o Senhor os abençoe em nome de Jesus beijos a paz amo você é isso gente é isso gente ou o Senhor é isso gente Obrigado.